Agora é uma cena de filme de terror, tá? Que uma moradora teve uma casa tomada completamente por insetos. É o ataque dos grilos, eu nunca tinha visto isso. De acordo com especialistas, os insetos são aos milhares de grilos mormons que invadiram uma cidade inteira, bloqueando inclusive o acesso aos hospitais da região. Ué, gente, que coisa estranha, hein? Moradores têm tentado de tudo para espantar os insetos. Os grilos usaram sopradores de folhas, vassouras, até um trator de limpar neve para tirar os grilos do caminho. Meu Deus! Ainda segundo os estudiosos, essa espécie de grilo é comum na região e eles estão agora em fase migratória. Ó, quem tem fobia de inseto, tá trancado dentro de casa e não sai pra nada, hein? E se brincar, o grilo tá achando um buraquinho ali na parede e tá entrando dentro da casa da pessoa. Registro do noticiário internacional, imagens que chegam dos Estados Unidos.